E aí galerinha, bom dia, 10 horas da manhã do dia 13 de 6 de 2015, sábado de manhã, estamos aqui no estado do Rio Grande do Norte da BR-304, a outra lá eu falei 302, vai 304, estamos passando aqui na cidade de Macaíba, bem proximozinho aqui da capital do Rio Grande do Norte, Natal. Vou deixar o registro aí então, na cidade de Macaíba, vou indo para Recife, a entrada fica aqui à esquerda, uma das. Calor, deixa eu ver qual desgrava está aqui, está com 30 graus. Estou me enrolando aí para não ficar parado na Recife lá o dia inteiro, está com poucos KM aí, tem hoje o dia todo para rodar. E aí o Rio Grande do Norte. Fui muito bom. Vamos ver, tá aí. Tá aqui, vá. Tem essa aqui. E aí... Está aumentadinha. Rio Grande do Norte Bastante movimento aqui, já vai chegando próximo a capital do Rio Grande do Norte Uma estadinha bem próxima, acredito que não dê aí Estamos a 262 quilômetros de Recife Tô parando, gravando vídeo, conversando Devagarinho, a área urbana, se eu tentar dentro, ligado Eu já queria se enfiar lá do lado, pra não ver que aqui é pista, com os caminhos pesados Eles não podem ver uma brecha, eles não querem nem saber, eles estão se enfiando Mas o motoqueiro tem que ter direção defensiva, ele sabe que ele tá com veículo com... Mas isso tá valendo Um veículo de pouca visão, um veículo muito ágil, muito rápido Mas ele tem que ter todos os cuidados A pilotagem de uma moto, ela requer muito mais habilidade que um carro, muito mais experiência que um carro O cara pra ser um bom piloto de moto, tem que ter o dobro de habilidade de dirigir um caminhão desse aqui ou dirigir um automóvel 300 metros, na rotatória, pegue a primeira saída Tá aí, deixar registrado aí, Macaíba, Rio Grande do Norte Pegue a primeira saída F***, f***, f*** F***, f***, f*** Beleza galera, registrado então, BR 304, Rio Grande do Norte, Cidade de Macaíba Então vamos passar batido, constar no registro aí Valeu, até depois Pertinho aqui de Natal Não vou passar lá na capital Natal, mas estamos passando no próximo aí Um abraço pros meus amigos aqui